As pessoas falam que brinquedo divertido de homem é ferramenta, eu acho que está certo. Você começa com uma furadeira, uma serra tico-tico, uma roçadeira, mas chega uma hora. Por enquanto é o auge do brinquedo, não tem nada mais divertido. Isso sim é diversão. Esse brinquedo sim é divertido.